Soares Music, Nov Dades On A visão com Maxi Eu fui um paro e não ouvi O que meus bradas me falavam Eu fui covarde e me entreguei Acreditei nessas mentiras Mas tudo era amor, era amor, amor Por ti eu me entreguei Me entreguei por amor Mas agora descobri que tu não és Suas promessas são mentiras Nunca soube Mas agora eu vou te dizer Mil vezes eu não quero te ter Porque de ti me cansei Eu sinto vergonha de saber que você me amou Porque eu sinto vergonha de saber que você me amou Porque me traiu, amor, porque me traiu Porque me traiu, amor, porque me traiu Depois de tudo que eu fiz e eu fiz Amor eu bem te dei, bem te dei Porque eu sinto vergonha de saber que você me amou Porque eu sinto vergonha de saber que você me amou Porque me traiu, amor, porque me traiu Porque me traiu, amor, porque me traiu Porque me traiu, amor, porque me traiu, amor, porque me traiu Porque me traiu, amor, porque me traiu, amor, porque me traiu 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 Porque me traiu, amor, porque me traiu, amor, porque me traiu